E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje, hoje página 10, escrita parte 1 Hoje é quarta-feira, é o dia que a gente começa a escrever no caderno e ela está aqui para nos ajudar Sara, fala oi pessoal Sara Oi pessoal Bom, deixa eu escrever aqui no meu caderno, página 10, frase 1 Já escrevi aqui ó, na continuação, na sequência do que a gente fez na semana passada Bom, vamos lá, a Sara vai estar lendo para a gente, já dando a tradução e a gente vai escrevendo no caderno Beleza? Não vamos perder tempo não Vai lá Sara, frase 1, leia para a gente Disai no Ani Disai no Ani, o que seria isso? Um irmão com 10 anos Isso, um irmão mais velho com 10 anos Poderia traduzir desse jeito mesmo, um irmão com 10 anos Que Ani já está falando que é o irmão mais velho, né No caso aqui, porque é uma criança que tem menos de 10 anos O Ju aqui, eles não falam Ju, eles falam só o Di Com o Tsu pequeno aqui Vai ter um Tsu pequeno aqui, vai ficar Di Aí o Sai é aquele que parece o outro Katakana Só que passando aqui, né? Di Sai, Di Sai no Aí Ani, Ani já tinha entrado esse Kanji para a gente? Não é o próximo ali, que vai entrar na próxima semana, na verdade Mas a gente já está aprendendo ele que ele é fácil Você faz um Kuti E um, aqui a gente considera um Hachi Mas tem a perninha aqui, né? Aqui a leitura é Ani A gente vai chegar na semana que vem, a gente vai saber que esse Kanji aqui é Ani Que é o irmão mais velho, né? Então, o irmão mais velho de 10 anos Frase 2 Tensai Gaka Tensai Gaka O que que seria esse Tensai Gaka? O que que é o Gaka? O Gaka é o pintor, o pintor de quadros Aquela pessoa que faz desenhos bonitos no quadro, é o Gaka E Tensai, o que que era o Tensai, você lembra? O Gênio É, o Gênio, então seria o pintor genial Então, o Ten aqui é o Ten do Tenki, né? Você faz os dois traços aqui e um Hito dentro Esse é menor Esse de baixo é menor, né? Esse de cima aqui tem que ser um pouquinho maior, né? Aqui Ten Aí o Sai é o mesmo Sai de idade ali, né? Ten sai Aí esse Tensai é o Gênio, né? A palavra é Gênio E o Gaka é o Gadi É o Gadi É o Gadi É Zuga, né? Você faz aqui Deixa eu fazer tudo de novo aqui falando Passo a passo, né? A gente já aprendeu esse Kandi, eu acho Não aprendeu? É do It Nensai Eu não tô bem lembrado Se não, eles já estão colocando Porque ele vai entrar Você fez um aqui E agora começa fazendo tipo o Tado Tambor Só que aqui, vem aqui de cima Aqui, aqui e aqui Aí depois faz um L aqui e aqui É do Nensai, esse Kandi? E o Kandi aqui é o Kandi de Iê, né? De casa O Kamuri Ichi Faz um No aqui Aí aqui você vai fazer Aqui, desceu aqui e aqui Duas perninhas E aqui, pensa em fazer Ku aqui, né? Mas aí aqui a palavra é Gaka É, aqui tem um Tsu pequeno, eu acho, né? Não, não tem não É, só quando é Gaku Gaka É Aí essa aqui é a palavra pintor É, pintor de quadros, né? É do Nensai Obrigado, Sara Então a gente vai aprender ele ainda Só que eles já estão entrando aqui Mas tá com o Furiganá, né? Pra facilitar Bom, vamos lá Samba Oto, 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 oarau Oto, 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 oarau O que que seria isso, Sara? O irmão mais novo ri O irmão mais novo ri Oto, oto Você faz As anteninhas aqui O Yumi aqui, né? Que é o arco do arco e flecha Que a gente aprendeu Desce cortando ele no meio E faz mais um traço aqui Aqui a palavra é O-to-o-to É O-to-to-ga O que aconteceu mesmo? O aral O aral Tá só em hiragana ainda, né? Que é dar risada, né? Esse o aral é de dar risada, assim De dar uma gargalhada mesmo, né? Então, o irmão mais novo Ki Yon-ban Vamos lá Aneto de Kakeru Aneto de Kakeru O que seria isso? Passear Com a irmã mais velha Isso Aí a Ani É o Kandidi On-na E depois você tem o Xi Aqui de cidade, né? Aqui é o Kandidi Ani A irmã mais velha Aneto Toda vez que você usa esse to É que vai estar indo com alguém Nesse caso, né? É com alguém, né? Na companhia de alguém Aí o D Kakeru É o D de Dero De sair, né? Aí já é o Kakeru, né? Perdão De Kakeru Aneto de Kakeru Então, sair com a irmã mais velha Então, sair com a irmã mais velha Ou ir passear com a irmã mais velha Sempre que tá dando uma saídinha Não falando necessariamente pra onde vai Gobã Vamos lá, Sara Esse aqui é fácil das crianças errar Por isso tem a estrelinha, né? Leia pra gente Que que é isso? Que que é o Kakeru Isso O Kyodai é o Kandidi Ani Aqui, ó E o Dai é o Kandidi Ototo Lembra do Ototo aqui? Faz o Yumi aqui, né? Que é o arco, né? E corta no meio E a perninha aqui Aqui você vai ter a palavra Kyodai Irmãos Kyodai Irmãos É o Ani e o Ototo Irmãos Kyodai no Aí, o que que era a palavra aqui? Heia O quarto O quarto dos irmãos Kyodai no Heia Rokuba Vamos lá Ani no Boshi Mas não era Ani, não Ah, não É Ani mesmo Perdão Eu tava olhando o outro aqui Eu tava olhando o outro Kandidi É, tá certo Perdão Nossa, eu que tô viajando É, eu tava batendo o olho no outro Kandidi aqui Bom, vamos lá Ani De novo, né? Oná E o Chi aqui de cidade Né? Ani No Bo O Chi Vou escrever aqui pra aproveitar o espaço aqui Ani no Boshi Que que é isso? O chapéu da irmã mais velha Isso Aí agora é o que eu tava olhando ali O set Ani no Boshi O chapéu da irmã Ou o boné, né? Também pode ser Da irmã mais velha Agora sim Vamos lá Última frase Imôto ga naku Imôto ga naku O que que seria isso? A irmã mais nova chora A irmã mais nova chora Aí o imôto é Oná E aqui é o mi É o mi de mirai, né? De futuro também Só que ele dá o sentido de ainda não, né? Então se a gente fosse ver assim Ainda É Não é mulher Tipo assim Não é madura ainda Uma mulher madura, né? Dá o sentido de uma mulher adulta Ainda não é Então é a palavra imôto Lógico que ela vira adulta também Só que o sentido é esse Pra falar da irmãzinha, né? De imaturidade Imôto ga naku Naku de chorar, né? Imôto ga naku E aí A gente acabou Essa primeira parte já Hoje foi rápido, né? Conseguimos ir bem rápido Aqui nessa hora Dá pra aprender bastante vocabulário, né? Bom É Vou falar de novo aqui Sobre irmãs A gente já aprendeu Que kyodai é irmãos Irmãs Como é que é? Shimai Aí o shimai é o candi de ani Aqui a gente tem o xi de cidade Aqui dentro, né? E o mai é o candi de imôto Lembre-se sempre Que esse traço de cima Que é menor do que o de baixo Aqui, né? Aqui você tem a palavra Shi Mai Que é irmãs Igual Irmãs Beleza? Lembre-se sempre dessa palavra Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus E amanhã a gente continua Com a parte 2 Dá tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau